Olha, agora a gente vai sortear a sexta de Natal. A Vitória já tá aqui comigo pra me ajudar com os WhatsApps, porque a gente recebeu muito WhatsApp, né, Vitória? Sim, Verusca, foi muitos, hein? É. Não, teve gente, teve uma telespectadora que mandou umas mil, três mil, oitocentas e treze mensagens. É muita mensagem. Eu queria entregar a sexta pra você, mas como eu disse que ia ser sorteio, não vai dar. Eu vou fazer o seguinte, Vitória, você fecha o olho e eu vou rodar aqui, gente, Natal do BM, atenção. Ó, tô rodando, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Vai. Parou. Peraí, peraí, deixa eu fazer de novo. Tá. Eu vou falar que valendo, você vem com o seu dedinho aqui, peraí. Tá bem. Peraí. Calma, deixa eu... Ó, gente, vou pegar aqui do início, peraí. Atenção, vai. Ah, parou. Foi? Parou. E escreveu o Natal do BM. Vamos ver quem é... Silvana. Final do telefone, 9403. Silvana. Você levou essa sexta aqui de Natal, que tem champanhe, tem panetone. Vamos deixar marcada aqui, Vitória. Já dá um print aí nesse número. Porque a Silvana acabou de ganhar. Já tirei. Acabou de ganhar. E a sexta com panetone, com castanha, com a bandejinha e tal. Aí, Silvana, a gente vai entrar em contato com você para dizer como é que você faz para pegar essa sexta de Natal. Tá bom? Então, sorteado. Vou tirar daqui da frente, porque agora... !!!